Ele era cego, mas aprendeu a valorizar aquilo que funcionava. Glória a Deus, aperta a mão do que está próximo de você e diz assim, eu posso ser deficiente, mas eu não estou morto não, meu filho. Eu posso ter dificuldade na minha vida, mas tem muita coisa funcionando ainda. Eu estou cego, mas estou falando. Eu estou cego, mas estou ouvindo. Eu estou cego, mas estou andando. A vida não vai parar, porque alguma coisa parou na vida. Deus está dizendo, eu coloco para funcionar o que está parado agora. Porque tem gente, irmão, que a cegueira dele deixou ele tetraplégico. Porque não anda mais, porque eu estou cego. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque não anda mais, porque não dá para ouvir. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aleluia. Porque não anda mais, porque falaram mal de mim. O que tem a ver uma coisa com a outra? A boca das pessoas não pode paralisar o teu corpo. Para de reclamar que está cego e usa o que está funcionando, meu filho. Não para porque o teu casamento está ruim. Não para porque alguém falou mal de você. Não para porque alguém está desdenhando da tua vida. Continue por causa do propósito. O propósito é bem maior do que eu te disse. O propósito é maior do que a sua deficiência. Você pode levantar a mão aí e fazer alguma coisa aí? Não está funcionando? A gente vai usar o que está funcionando. Senhorão, os pastores que estão aqui essa manhã, para de ficar focado naquele obreiro que não funciona. Se você ficar focado nesse obreiro que não funciona, a igreja vai parar por causa disso. Glória a Deus. Não está funcionando. Porque tem gente também que finge que está cego. Tem gente que finge que está deficiente. É verdade, irmão. E coloca pastores de igreja na prova. Pregue em todo lugar. Mas na igreja bela é deficiente de verdade. É. Aí não quer fazer nada na igreja. Eu vou faltar hoje para ver se alguém me reconhece tocando a bateria. Porque ele sabe que só tem ele para tocar. Aleluia. Se você não quiser fazer nada lá, meu filho. É bom que nem faça. Porque maldito é aquele que faz as covas de Deus relaxadamente. Só que tem um porém. Deus vai lá fora. Vai salvar o traficante. O homossexual, a lésbica. Vai dar um banho da graça nele. Vai colocar no teu lugar. Mas o corpo vai andar. Porque a deficiência do membro não vai parar o corpo.